Isso, acho que é 19 de janeiro, mas tá escrito na descrição do grupo o calendário, é que agora vai ter uns 4 For Fun. Tá lá na descrição do grupo, agora eu não lembro. Vamos ver se aparece coisa legal nesse highlight, parece uma rodada, né? O jogo, filha da mãe. A rodada mostra a ultrapassagem. Aqui é o For Fun, né? Isso, e aí no dia 19 a gente faz o For Fun da mesma pista que a gente vai correndo. Eu tô botando uns Japão porque eu vou correr no Japão uma liga, então quanto mais treino tiver Japão melhor. Olha lá, apareceu uma ultrapassagem, legal. Fala Winston. Eu vou ser tão faminha que é capaz de eu tentar puxar uma no Natal. Eu vou marcando. Ah, que é isso. Filmou uma ultrapassagem na Muvuca e filmou uma na curva do Alonso. Legal. Chegada também. Muito bom, gostei. Vou fazer o upload e vou mandar pra vocês aí.